Olha, a Polícia Civil em Itaubim concluiu o inquérito que apurou saques diversos na conta de uma idosa de 70 anos. Uma mulher que prestava serviço para a vítima foi indiciada pela prática de furtos. Os valores chegam a 20 mil reais. Fantoni Peça, que chega com a informação, a pessoa trabalha ali, pega o cartão, vai lá, faz um saque hoje, faz outro amanhã, outro depois, outro, no final somou. Deu 20 mil, Fantoni! Exatamente, Nicol Mendes, essa é a cronologia do crime. Até parece que foi você que fez a, redigiu o boletim de ocorrência, a investigação, né? Mas foi justamente isso. Uma idosa de 70 anos procurou a polícia e informou que não sabia onde é que estava o cartão dela e que ela precisava do cartão para poder fazer a movimentação bancária. E aí começaram as investigações. Ao verificar na conta dela, tudo zerado. Prejuízo de 20 mil reais, Nicol Mendes. Ué, mas como assim? Se não estava o cartão com ela e o dinheiro desapareceu da conta, aí começam aquelas investigações. Foi pedido o extrato do banco e foi verificado justamente o que você acabou de falar. Tira um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, tira um mil aqui, dois mil ali. No final das contas, elas se foram 20 mil. Mas essa cronologia, entre os meses de outubro e novembro, coincidiam com o atendimento dessa cuidadora. E aí a polícia começa a fazer o cruzamento de informações até que chegou até a mulher e ela foi chamada para uma conversa. Bom, Nicol Mendes, a polícia a indiciou por conta do furto qualificado, continuado. Foi remetido o procedimento à justiça. Vamos aguardar agora a manifestação do Ministério Público, posteriormente do Judiciário, Coranico Mendes. O que você coloca uma pessoa para tomar conta de um idoso. E é evidentemente que ele tem acesso à casa, ele tem acesso aos locais. Ele verifica algumas coisas da intimidade da pessoa, ou seja, algumas coisas que são bem pessoais, como o cartão do benefício. A pessoa, evidentemente, ela recebe um salário para a prestação de serviço. E aí, infelizmente, algumas pessoas se aproveitam. Ah, ninguém vai perceber, que eles não vão dar falta e tentam se apoderar. Só que para isso existe a justiça, existe a polícia, é fácil fazer para a polícia. Quer dizer, de certa forma, a polícia tem ou conta com a instituição financeira e consegue identificar a pessoa. E agora? Como é que fica? A partir de agora, tudo bem, pode ser... Nesse caso aí não é estelionato, é furto. E aí a pena é maior, não é ou não é, Nicol Mendes? Maior, é maior. Acabei de falar do estelionato aqui. O estelionato é sim, Fantônia. É miúdinho, é miúdinho. Quando é qualificado, ainda vai ser um pouquinho maior. Furto não. Furto é diferente. E esse qualificado do furto aí, Fantônia, em seja o abuso da confiança, né? Que é uma qualificadora que está aí no direito penal, né? É o abuso da confiança. Por quê? Porque você, meu amigo Fantônia, tem acesso à minha mochila, que você é meu amigo aí. Aí, abusando dessa confiança, a pessoa vai lá e pega o cartão e comete o crime. Abusando da confiança. Por quê? Porque a pessoa que convive ali naquele meio, que é da confiança da família, ninguém guarda nada, né? Na verdade, não deveria guardar nada pra ninguém. Todo mundo deveria cuidar só das suas coisas, né? Mas não é assim que funciona. Então vai ensejar aí o abuso da confiança, Fantônia. É, vou te contar, viu? Furto qualificado e fraude. E tem que ressarcir o recurso, pagar advogado, passar esse carão aí de estar respondendo o processo. Se for condenado, não pode depois tomar posse em nenhum concurso público. Olha como é que a vida da pessoa vai só complicando. E todo mundo não que passa na rua, olha lá, aquele fulano lá. Fez isso, isso e isso. Olha lá, aquele fulano lá. Deixa cartão perto dela, não, hein? Não compensa, Fantônia. Isso não compensa, gente. Mas a pessoa entra na cabeça. Vou fazer porque tá fácil. Obrigado, viu, Fantônia. Paz para Itaobim, Fantônia. Cada qual com seu cartão, Fantônia. Né? Ele lá. Ei, Fantônia, não é brinquedo, não. É duro, né? É duro.